Fala galera, Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Sarada Uchiha e o seu tio Itachi E as habilidades do seu Mangekyou Sharingan que ela pode estar herdando da sua família E com certeza vai estar superando os Genjutsus de Itachi Uchiha Então esse vídeo está muito épico e você vai entender toda essa história aqui Então vai deixando o seu like aí no cubicil do vídeo pra dar aquela fortalecida E também se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal, assim você vai perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, chega de enrolação e vamos direto ao vídeo E bem meu querido Shone, ao longo do tempo a gente viu alguns Uchiha alcançando o todo poderoso Mangekyou Sharingan E com esse Dojutsu a gente viu várias habilidades únicas, como por exemplo o Kamui do Obito E outras nem tanto, como a Materazo que o Sasuke e Itachi conseguiram utilizar Mas de longe a habilidade que mais faz parte dos usuários do Mangekyou Sharingan é o todo poderoso Susanoo Tendo isso em mente galera Você já pensaram quais seriam as habilidades únicas que a Sarada poderá ter ao despertar o seu Mangekyou Sharingan? Além é claro dessas habilidades que ela poderá herdar do seu pai Sasuke, quanto do seu tio Itachi Uchiha Porque aquilo galera, já é uma realidade Mais cedo ou mais tarde, a Sarada vai despertar o seu Mangekyou Sharingan também E isso é um fato E bem galera, é aquilo, a Sarada terá que ter o Mangekyou Sharingan Até porque ela não poderá ficar para trás do Boruto e do Kawaki E isso que a gente nem está falando seu grande sonho de se tornar uma grande Hokage um dia Então no mínimo ela vai precisar ter o Mangekyou Sharingan Porém galera, quando pensamos nela com esses olhos especiais Não tem como não pensar em quais habilidades próprias ela pode estar despertando E quais outras habilidades ela pode estar herdando da sua linhagem sanguínea Para geral entender o que eu estou falando Temos que lembrar que embora a maioria dos Uchias tenham duas habilidades distintas Geralmente um Genjutsu muito forte e um Jutsu poderoso aleatório No caso mesmo do Madara, nós não sabemos quais são as suas duas especialidades do seu Mangekyou Sharingan Uma talvez seja o Tengai Shinsei Que são aqueles meteoros que ele invocou naquela grande batalha Mas tirando essa habilidade, nós não sabemos a sua outra habilidade especial Mas você acha que é só o Madara que é o diferentão? Nós também temos o caso do Shisui Nós sabemos que ele tinha o todo poderoso Kotoamatsu Kami Mas é aquilo, mais uma vez não sabemos qual é a sua outra habilidade especial Mas com o Itachi as coisas acabam dando uma mudada Pois nós sabemos as suas duas habilidades especiais Que no caso é o Amaterasu e o Tsukuyomi E podemos dizer que ele tem a terceira habilidade Que é o Susano Então galera, se a gente olhar todo esse cenário Os Uchias tem entre duas e três habilidades O Obito tinha o Kamui com duas habilidades Uma da Intangibilidade e um Jutsu de Tempo e Espaço O Itachi, como nós falamos anteriormente Tinha o Amaterasu e o Tsukuyomi E o Sasuke tem o Amaterasu e também tem o Kakuchi Suji Que nada mais é do que a habilidade de apagar as chamas negras E é claro que o Sasuke também possui o poderoso Susano Então nós podemos dizer que tem meio que um furo de roteiro É dito que os Uchias podem ter duas habilidades Mas alguns aparecem com três E tem outras que só usaram uma habilidade Mas enfim, geral entendendo que os Uchias podem ter algumas habilidades especiais Quais poderiam ser as habilidades que a Sarada poderia estar despertando? Bem, se a gente seguir a fala do Itachi Ela deveria ter duas habilidades A primeira deveria ser um Jutsu de Tempo e Espaço Ou um Genjutsu muito poderoso Qualquer uma dessas duas habilidades cairia muito bem para a Sarada Mas eu gostaria, eu tenho certeza que você também Que ela tivesse algo diferente Um poder mais relacionado ao tempo E por que esse poder você deve estar se perguntando? É simples Além de ser um poder diferente do habitual O Manga Kyo na atualidade que pode controlar o tempo Poderia explicar muitas coisas que não foram explicadas E outra coisa galera Agora em Boruto Nós já temos personagens que basicamente tem essa habilidade A Ada por exemplo Ela pode ver o passado e tudo o que está ocorrendo em tempo real Então seria muito interessante ter alguém com poder que poderia bater de frente Contra o poder da Ada Isso sem falar que no anime de Boruto e tanto no mangá Nós estamos ouvindo muito essa palavra sobre o tempo Sendo abordado por diversos personagens Como o próprio Ishiki Otsukisuki Nós também tivemos outros Otsukisukis vazendo profecias para o Boruto Sobre o tempo que ele vai ser alguém muito poderoso no futuro Ou seja, se terminasse por aí estava bom Mas nós também tivemos um arco sobre a viagem no tempo E agora a nova personagem chamada Ada com esses poderes de tempo Então sei lá Poderia acontecer da Sarada ter uma habilidade baseada também no tempo E eu gostaria muito de ver como essa habilidade poderia funcionar para a Sarada Bem, agora vamos falar sobre uma outra habilidade para a Sarada Assim como o Boruto tem o clone das sombras e o Rasengan A Sarada já tem o Shidori E ela poderia ter o Amaterasu Já que o seu tio teve e o seu pai tem Porém com algumas mudanças O Sasuke mesmo levou o controle do Amaterasu para um outro patamar Nem o Itachi controlou tão bem o Amaterasu quanto o Sasuke Mas a Sarada poderia fazer algo que só vimos uma vez ser feita E isso seria bem legal se ela pudesse combinar o seu Shidori com o Amaterasu Assim como o Sasuke fez do Vale do Fim para enfrentar o Naruto Mas o que acontece galera Depois dessa cena o Sasuke nunca mais repetiu isso Ou seja, a Sarada poderia fazer algo somente seu E aquilo melhorando, aperfeiçoando de um jeito que o Sasuke não fez Mas Cris, a Sarada não teria nenhum Genjutsu, algo tão poderoso quanto o do Itachi? Sim meu Shion, ela poderia ter sim um Genjutsu Porém nem todo o Tia tem um Genjutsu muito forte O Sasuke mesmo só ficou forte no Genjutsu Quando despertou o seu Hinegan Antes disso ele era mediano pra bom O máximo que o Sasuke conseguiu fazer com o seu Mangekyou Shiningan Foi uma cópia muito mal feita do Tsukumoi do Itachi E bem, eu acredito que a Sarada poderia fazer isso Já que isso seria muito bom para a atualidade Um Genjutsu tão poderoso quanto o tempo Mas tirando todas essas partes e habilidades É bem óbvio que a Sarada também teria o todo poderoso Susano Como a sua terceira habilidade E isso pra mim já é um outro fato confirmado Até porque seria muito vacilo do Kishimoto Querer a Sarada como uma Uchiha Okage Sem ter um Susano Não tem nenhuma lógica Então eu quero que vocês comentem aí E deixem a sua opinião Quais seriam as duas habilidades que a Sarada pode ter Além da terceira que é o Susano Comente aí que eu vou estar lendo no comentário de geral E aquilo, se você curtiu o vídeo É muito importante que você deixe o seu like Para dar aquela fortalecida E também se você for novo Não se esqueça de inscrever no canal Para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos, até o próximo vídeo Fui! Tchau!